À medida em que a crise se agrava entre Rússia e Ucrânia, o Papa Francisco pediu moderação. O pontífice fez um apelo para que as partes envolvidas se abstenham de realizar ações que possam provocar ainda mais sofrimento aos povos. O Papa Francisco lamentou nesta quarta-feira a situação cada vez mais preocupante na Ucrânia, que segundo ele põe a paz de todos em risco. A mensagem foi dada no momento em que aumenta o temor de uma escalada militar por parte da Rússia. Tem uma grande dor no coração pelo agravamento da situação na Ucrânia. Apesar dos esforços diplomáticos dessas últimas semanas, cenários cada vez mais alarmantes estão surgindo. Como eu, muitas pessoas em todo o mundo estão passando por angústia e preocupação. Mais uma vez, a paz de todos está ameaçada por interesses partidários. Gostaria de apelar àqueles que têm responsabilidades políticas para que façam um sério exame de consciência diante de Deus. O Papa pediu que as partes envolvidas se abstenham de realizar ações que possam provocar ainda mais sofrimento aos povos. O religioso declarou que o dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, será um dia de jejum e oração pela paz na Ucrânia. A data marca o início da quaresma para os católicos.